E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota Xtreme da Tex Uma bota cano alto estilo big trail Com proteção impermeável Solado antiderrapante Ela tem um sliderzinho aqui na lateral Pra proteger os dedos Protetor no passador de marcha Bem dura na ponta Mais maleável no restante, né? Nas outras partes Calcanhar ela é mais maleável No peito do pé também Solado dela é bem diferenciado Agora, o que leva uma pessoa a comprar uma bota dessa? Primeira coisa, ela é impermeável Ela tem uma proteção chamada Stop Waiter Que é a proteção da Tex Os passantes dela são de nylon Não é plástico, por isso que não quebra, tá? E não resseca com o tempo A membrana impermeável dela aqui por dentro Eu deixei bem aberta aqui pra ver se dá pra galera ver aí Bem confortável E protege de verdade o teu pé Se você faz uma viagem longa Não sabe o que vai acontecer nessa viagem aí Se o terreno que você vai pegar Pode ser acidentado ou não Essa é a bota ideal pra você Ela vem escrita de vento aqui Uma parte que é diferenciada A proteção no calcanhar aqui Ela é dura em algumas partes específicas Na ponta Calcanhar Aqui já é bem macio Tá aí, quem quiser viver essa bota ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida Chama a gente aí Ou pode vir direto na loja Tá bom? O nosso link vai ficar aí na descrição do vídeo Se você quiser comprar direto pelo link Também pode comprar A gente envia pra todo o Brasil A gente tem grade completa de numeração Tá? E o preço vai tá aí no link Eu não vou falar o preço Porque às vezes a gente A pessoa tá assistindo esse vídeo aí Daqui 10 anos Ou um ano E quer o mesmo preço de hoje Não dá, tá bom? Mas o link vai tá aí Com a descrição Com o vídeo E com algumas informações adicionais Beleza? Galera, se faltou algo Fala aí Chama a gente nas perguntas A gente agora vai conversar Tá bom? E segue a gente aí Tchau, tchau